aqui é o vídeo que eu vou fazer aqui na praia de milha que tá praticamente tá perdido esse vídeo para fazer silage para o rebanho já mostrei a água do barreiro no vídeo agora eu vou fazer o vídeo da praia de milha a praia de milha aqui vocês tem uma ideia é o milho todo tendo um ano pequeno fora d'água um hectare de milho que eu plantei aqui e tem uma antena assim aqui na propriedade é de cortar coração mas é a realidade da vida por conta de uma chuva pede pede de colher o meio fazer o que vamos dar graças a Deus porque ainda fizemos ainda fizemos o rio curso para os bichos é pessoal sítio fechado povoado Juazeiro acaba com milho desse não tem como se ajoelhar pedir a Deus uma chuva uma chuva que molhe a terra vinte milímetros toda bonecada meu Jesus abrandai as torneiras do céu com uma boa chuva meu plantio é todo em área de reflorestamento ambiental e aí e aí Tchau.